Voltamos Brasil, vamos esclarecer mais dúvidas, é bom começar a semana assim, aprendendo e tentando entender, esclarecer todas as nossas dúvidas em todas as áreas. E agora eu estou aqui com o doutor Juliano Souto Ferreira, cirurgião plástico, e vai falar pra gente sobre ginecomastia para os homens e mamoplastia para as mulheres. É isso doutor? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Ana? Bem-vindo. Bom, quais são os sintomas? Primeiro, explica o que é a mamoplastia para as mulheres e a ginecomastia para os homens. Bom, a ginecomastia é a cirurgia que corrige o crescimento anormal da mama nos homens, tá? Então é uma coisa bem específica, uma patologia só dos homens. E por que que acontece? Geralmente ela pode acontecer em qualquer estágio da vida. Sério? Desde o recém-nascido, mas aí não é um caso cirúrgico, geralmente ele está respondendo aos hormônios que ele recebeu da mãe durante a gestação. Na segunda metade da vida, na transição da adolescência, puberdade, você pode ter isso também, também por questões hormonais. E se nessa fase não regredir, aí está indicada a cirurgia, que é aquela fase que o adolescente está em autoafirmação, está na escola. É a pior fase, né? Imagina, nessa idade aparece um peitinho nos homens. Ainda mais na época do bullying. Então, é a faixa etária que mais a gente opera. E na idade adulta, geralmente já é decorrente de alguma patologia, ou de algum uso de medicação, de alguma medicação, ou de uso de anabolizante. Que também é difícil de regredir espontaneamente. Então, sim, dica. Mas geralmente a faixa etária que mais se faz... Na adolescência. Na adolescência, depois da puberdade, entre os 16, 17 e 18 anos. E aí, como que é feita essa cirurgia? Como que é preciso para... A gente tem que fazer uma incisão periareolar, bem em meia lua. E aí a gente busca, disseca, separa toda a glândula, mamara, não é gordura não, é uma glândula mamara mesmo. E aí você corta ela. Tem que ter imagem aqui, eu vou explicar. Aí a classificação da... E cresce muito o peito nos homens? Em homem tem, geralmente, eu já vi casos que o homem podia colocar um sutiã 42, 44. Sério? Sério. Passada. É, porque geralmente quem tem a ginecomastia também tem acúmulo de gordura. Então, às vezes você precisa fazer os dois tratamentos. Tirar a glândula e tratar a gordura através de uma lipoaspiração. Mas cresce muito, hein? É, isso aqui é a classificação da ginecomastia. Ela tem o grau 1, o grau 2, o grau 2 é dividido em A e B e o grau 3. A classificação é desde o acúmulo pequeno, moderado da glândula, até o excesso de pele também. Às vezes você precisa tirar a pele. Sério? Dá até a flacidez? Dá até a flacidez, que é o último caso, não dá para ver tão bem ali. Mas é... Ah, mas não dá, coitado. Os homens devem ficar em sofrimento. É, é uma coisa que causa muito constrangimento. Assim como a mulher, depois que engravida, não quer ir para a praia, por causa da barriga, não sei o que, o homem fala que, então, eu não consigo ir para a praia e ficar sem camiseta. É. Então, é uma cirurgia que você faz e traz uma satisfação muito grande para o paciente. O paciente muda de vida. E é rápido? Como é a recuperação? É uma recuperação relativamente rápida. A primeira semana você tem restrição de movimentos. Não pode dirigir, carregar peso. Exatamente. É, estou focando isso aí, explica para os homens, porque nós mulheres já sabemos que tudo saiu. De cor e salteado, né? A primeira semana é ruim que você fica com o dreno, então, a primeira semana você fica um pouco mais limitado. Depois de 15 dias, se você já estiver com uma boa cicatrização, é praticamente vida normal, com exceção de algumas atividades físicas. Tá? Mas não é uma cirurgia que... Complicada, não. Tão complicada. É uma cirurgia relativamente rápida, aí, de uma hora e meia, duas horas, tá? É importante falar que qualquer cirurgia plástica, o ideal é ser feito em um ambiente cirúrgico, seguro. Claro. Então, é uma cirurgia que, inclusive, eu já fiz até no meu irmão. Já precisou fazer. Fez. Fez. Você tá vendo? Santos de casa não vai dar quase milagre, sim. Super feliz e muda muito a vida do paciente. E tem uma idade melhor, assim, que você acha? Esse peito desenvolve tão rápido quanto em nós mulheres ou é uma coisa mais lenta? Geralmente, na pré-puberdade, começa e aí ele tem um crescimento aí, a maioria dos pacientes, faz uns seis meses que começou a crescer. Dificilmente passa muito disso, geralmente não deixa muito tempo. E aí a gente tem que esperar o fim da puberdade. Nossa, coitado, sério? Porque o principal fator é a alteração hormonal. Se você não esperar estabilizar essa alteração, você opera e depois pode ter a recidiva. Então, o ideal é entre 16, 17, 18 anos aí a gente opera. E aí que chato, tem que ter um tempão esperando. É. Geralmente, quando você, na história clínica, você consegue detectar bem o exato momento. Ah, doutor, cresceu até dois meses atrás, não cresceu mais. Já faz três, quatro, cinco meses que não cresce. A gente pode pensar em fazer. E dá queda, né, do peito, né? Dá. Se você tiver um crescimento excessivo e uma cúmula de gordura associada, você pode ter também uma flacidez de pele. E aí você tem que fazer uma cirurgia de peito mesmo, que nem as mulheres fazem. Exatamente. Muda um pouco a técnica. A cicatriz final muda um pouco. Então, é um pouquinho diferente. É um famoso T. Não tem tanto, né? Bom, mamamplastia a gente vai falar também. E tem perguntas pra você. Libera a pergunta. É, ginecomastia na adolescência é normal? É, normal é um termo que eu não gosto muito de utilizar. Mas é... É uma normalidade que acontece na glândula. Geralmente é na adolescência que isso acontece. Normal não é, porque senão não aconteceria. Mas é uma alteração esperada no desenvolvimento do adolescente. Isso pode acontecer. Sim. Libera mais perguntas. Vamos ver. Ela some? Ela sai com o tempo? Ou a ginecomastia? Depende da causa. Que nem eu falei, no recém-nascido, geralmente regride espontaneamente. Que é o hormônio da mãe. Só esperar. Geralmente, na pré-adolescência, não diminui sozinho. Nem na fase adulta. Geralmente, aí você tem que fazer o tratamento cirúrgico. Só a cirurgia. Tem mais perguntas? Ginecomastia diminui com a academia? Não, não muda absolutamente nada com a academia. Se você tiver o excesso de glândula e de gordura, se você fizer uma dieta, academia, a gordura vai se tratar. Mas a glândula vai ficar ali. Então, não tem como escapar. Tem mais perguntas? Vamos ver. Existe grau? Já falamos que existe. Sim. São três graus? Três graus, que nem aquelas fotos que a gente já colocou aí. A gente já mostrou. Tem mais perguntas? Mais dúvidas? Sinto nódulo na mama. Não sei se a ginecomastia é obrigatório tirar ou se deixar pode ser prejudicial no futuro? O Marco Salles, do Rio. Assim, não é obrigatório tirar. É estética, né? Contanto que você faça um acompanhamento anual disso daí. Porque uma condição muito rara que a ginecomastia pode causar a longo prazo é o câncer de mama no homem. Sim. Mas é muito raro. Mas quando acontece no homem, é mais agressivo que na mulher. Então, assim, é obrigado a operar? Não, não é. A principal indicação na cirurgia hoje é o constrangimento físico, social. E é pra dizer, ah, doutor, eu não me incomodo, não quero operar. Não tem problema. Ah, depende do tamanho, né, doutor? Porque não dá também o homem ficar de peitinho. Pois é. Mas é aquela coisa. Se a pessoa não se incomodar, não quiser se submeter, tiver com os exames normais. É, mas aí também já tá vendo que aumenta o risco, que tem a possibilidade também, a probabilidade de encadear um câncer, né? Por isso que se você não operar, você tem que fazer um acompanhamento anual, correto, com os exames. Que nem mulher mesmo faz o... Exatamente. Os exames todo ano, né? Exatamente. Certo. Tem mais perguntas? Vamos ver. Fiz mamoplastia redutora, tem seis meses. Posso colocar silicone, Maria Freitas, Salesópolis? Pode. Geralmente no consultório é importante você conversar muito com a paciente que quer diminuir a mama, mas quer ter uma prótese. E aí, explica então a mamoplastia. Porque assim, a mamoplastia é um termo muito genérico, mas a redutora é quando você tem a mama grande e quer diminuir. E já a inclusão de silicone, ele é igual a aumentar a mama. Então são duas coisas que não casam muito bem, mas você pode fazer. No caso da pergunta, ela fez mamoplastia há seis meses, ela pode colocar silicone? Pode. A época de se colocar, idealmente, é depois de um ano da cirurgia, mas entre seis meses e um ano, você pode pensar. Principalmente um ano? É o 100% ideal, mas depois de seis meses, se você já ver que está em uma fase de cicatização já tardia, você pode colocar. Uma curiosidade aqui, quando você vai fazer a mamoplastia, você vai fazer a redução da mama, você não quer que fique a mama caída, você já não pode, nessa mesma cirurgia, já colocar uma prótese? Pode. Tem uma indicação absoluta naquela mulher que não tem mama e tem excesso de pele e quer aumentar. Aí está super indicado, colocar a prótese e tirar a pele. Naquela mulher, como eu falei, que tem a mama grande, quer diminuir, mas quer colocar a prótese, você precisa equilibrar bem, conversar muito com o paciente. Dá para fazer? Dá. Dá, mas provavelmente aquela mulher que tem a mama grande e a queixa dela é diminuir, provavelmente ela não vai ficar com a mama tão pequena. É, porque você está tirando e depois quer colocar. Exatamente. De repente pode ser pela queda, né? Exatamente. É muito comum o paciente que é leigo achar que a prótese vai levantar a mama. A prótese não levanta a mama. Pelo contrário, quando você tem a mama caída e você quer pôr uma prótese, a prótese é um peso. E dependendo do tamanho, ela só vai ajudar a cair mais. E não dá para fazer nessa mamoplastia reconstrutora e deixar já bonito? Dá, sim. Tem casos que dá. Mas você tem que saber muito ter esse feeling do que a paciente quer. Ela quer diminuir? Não. Tem muita gente que chega, que fala que quer fazer uma mamoplastia redutora, mas na verdade ela quer, quando você pergunta que número de sutiã você quer. Ah, eu quero um 48. 48 é uma mama grande. Grande. Então na verdade ela não quer diminuir. Ela quer só levantar. E qual a técnica que é usada? Tem técnica? A grande maioria... 48 ficar de pé? Aí na verdade é a mastopexia. Você tira só o excesso de pele. É uma cirurgia que é um pouco mais difícil e o resultado a longo prazo com a mama grande é cair. Mama não é a cirurgia definitiva. Principalmente mulheres jovens que não têm filhos, vão amamentar. A tendência é que a mama com o tempo ela ceda um pouco. Certo. Tem perguntas? Vamos ver. No caso de uma nova gravidez, o resultado permanecerá ou ficará prejudicado? Nova ou qualquer que de limeira? Quando a gente faz uma mamoplastia, a mulher engravide, a amamenta, o resultado ele vai mudar. Eu não falo nem que é perder, nem que é ganhar, porque a gente não sabe. Não sei se a paciente vai ter uma gestação de gêmeos, se ela vai amamentar durante um, dois anos. Então não dá pra saber. O que você tem que falar é que vai mudar. Geralmente você perde um pouco o resultado e eu sempre falo que se acontecer, você pode depois fazer um retoque, um reparo, não tem problema. O tempo ideal disso é depois de seis meses que encerrou a amamentação. Aí você pode pensar em analisar o que aconteceu. Seis meses depois de parar. Depois de parar a amamentação. É o ideal. Sim. E tem uma idade que acelera isso aí, que você acha que tem problema na adolescência, que é contraindicado? Olha, na adolescência... Porque tem muitas jovens, né? Criança, adolescente aí também, com problema na coluna mesmo, por causa do excesso do peso, né? Sim, exatamente. Quando são esses casos de uma mama muito grande, que já tá causando repercussão, dores na coluna, você pode fazer. Pode fazer, nesse caso. Pode fazer. Também, depois que a menina já tenha a primeira menstruação, a mama não esteja no crescimento ainda, já tenha parado de crescer, tá? Nunca se opera antes da menstruação, mesmo que a mulher tenha a mão muito grande... Tem que ser menarca, então. Depois da menarca, com certeza. Tem um pouquinho mais, né? Porque vai mudar, exatamente. Mas depois que você vê que a mama já parou de crescer e ela é muito grande e tá causando uma repercussão osteoarticular, pode operar. O que é mais complicado aí, doutor? Por exemplo, essa redução você já falou que não é legal, se você vai fazer, pra depois querer colocar um silicone. A gente consegue ter o controle, por exemplo, durante a cirurgia, falar assim, doutor, tá bom, tô com, sei lá, 50, 50, e quero ficar com o tamanho 42? Nessa redução dá pra fazer isso, hein? Quando você reduz a mama, no intraoperatório, você não reduz o quanto você quer, existe um limite ali. É, mas tu fala assim, dá pra falar, combinar com o médico? Dá, dá. É só, deixa bonitinho. Geralmente você tem uma ideia do que você pode conseguir ali pra paciente. Então você fala assim, ó, provavelmente na sua cirurgia a gente vai conseguir reduzir até um 44, um 42. Isso é objetivo, mas serve pra gente ter um parâmetro, você alinhar a ideia com o paciente. Então a gente consegue sim. Mulher se tem a mama muito grande, que a gente chama gigantomastia, às vezes você não vai conseguir reduzir o quanto ela quer. E aí às vezes é preciso dois estágios de cirurgia. Faz uma, depois de um ano você programa a outra. Mas isso em casos... Extremos. Extremos. Certo. Mais uma pergunta pra você. Tá vendo? Quando poderei retornar aos exercícios? Karina, Moraes, São Paulo? Geralmente é uma coisa bem individual de cada colega. Eu geralmente começo a liberar exercício físico para os braços depois de uma cirurgia das mamas, depois de 60 dias. Antes disso, geralmente eu não libero. Libero esteira, bicicleta, alguns exercícios com perna, mas pros braços eu aguardo uns 60 dias. 60 dias. E os homens? Ginecomastia, teoricamente depois de 30, 45 dias eu já libero. Tá mais na vantagem, hein? Tá mais na vantagem. É menos complicado, né? Mais tranquilo. Adorei. Quais são as suas redes sociais, doutor? Meu Insta é arroba doutor Juliano Souto Ferreira. O site é www.julianosouto.com.br. Tem alguma clínica, algum espaço que você possa divulgar? Clínica, pode deixar o nome da clínica? O telefone da clínica é 3562-2999. Certo, que aí dá tempo de agendar, né? Vamos pra mesa tomar um cafezinho? Vamos lá. A gente continua o nosso bate-papo, porque nós já falamos tanto assunto aqui hoje interessante, né? Não é verdade? Tá vendo? A gente nem sabia, ó. Os homens que crescem o peitinho. E esse hormônio é do masculino aí? Por que é que vem essa genética, doutor? Curiosidade. Na fase da pré-adolescência, é aquela fase que você tem um boom de hormônios, né? Mas o corpo não reconhece como hormônio feminino, masculino? Não, né? Não. Existem até algumas medicações que são bloqueadores hormonais. Você pode tentar, em alguns casos, pra ver se regride. Mas não são tão efetivos. Então seca se tomar remédio? Não, não. Então vamos fazer. Vamos adoçar nossa tarde? Vamos. Porque, olha, já estamos esclarecendo todas as dúvidas. Agora eu vou falar de uma coisa bem doce pra vocês, chocolate pan, gente. Uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição. Quem não conhece o famoso pão de mel, as tradicionais moedinhas de chocolate ao leite, o granulado, o chocolate, gente, são tantas delícias que marcaram a nossa infância, não é verdade? Agora, não dá pra deixar de falar da pop pan, né? Essa é uma pipoca deliciosa, caramelizada, coberta com chocolate ao leite, que é impossível comer uma só. Pop pan combina com tudo. Dá pra comer em casa, assistindo agora à tarde, é show, no cinema, no trabalho, na escola, ou seja, em qualquer lugar. Então você já sabe, eu quero pop pan. Chocolate pan é o doce sabor da infância. Olha que delícia de vídeo. Chocolatinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom, e hoje está ainda melhor. Produtos, chocolate pan. É uma delícia. Produtos, chocolate pan. Chocolate pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viram que vídeo delicioso, gente? Por isso que eu convido vocês pra acessar esse aqui, ó, esse site. Chocolatepan.com.br. Descobrir os lançamentos, as novidades. Uma loja mais pertinho de você. Então, todos os convidados. Esse eu assino embaixo. Como está gostosa a nossa mesa, que eu queria que você falasse pra gente, Débora Félix, pros convidados. O que tem na mesa aí? Vocês, por favor, vão servindo. Nós temos ali uma torta de frango. Tem um pastelzinho doce. Você fez numa pornima de empadinha, né? Menorzinho, né? Isso, pra ficar, pra dar uma estética nela, né? Um charme. Tem um pastelzinho doce ali de creme de avelã. Um bolo caramelizado de maçã. E esse bolo é de baunilha com calda de maçã do amor. Ah! Que delícia. Eu vou tomar um café também. Fiquem à vontade. Vamos degustando aqui, doutor. Porque eu ainda vou na curiosidade com você. E as meninas? Porque o que pode desencadear o peito crescer em excesso também? Além do hormônio também, pode vir junto também a obesidade? É um fator que agrega? Sim, com certeza. Se você emagrecer, você perde um pouco de peito também? Sim. A mama, ela sofre ação de diversos fatores. Um deles é a variação do peso. A mama, ela não é constituída só de gordura, de glândula, de gordura também. Então, se você engordar, a mama vai crescer. Se você emagrecer, a mama vai diminuir também. Então, assim, geralmente pacientes obesos, eles têm a mama grande, mas às vezes, no período da obesidade, não tem uma indicação clínica cirúrgica para operar devido à obesidade, devido ao risco. Então, a gente sempre tenta pedir para o paciente emagrecer para operar. Já no pós-bariátrico, a cirurgia muda completamente. Geralmente, os pacientes querem colocar a prótese e tirar a pele. O que é essa cirurgia da redução de pele? É a mastopexia, uma cirurgia que visa mais para levantar a mama. Tem uma estaradura também, né? Que faz depois de uma bariátrica, né? É, geralmente o paciente pós-bariátrico, ele fica só com excesso de pele. Fica praticamente nada. Então, às vezes, mesmo que você não queira colocar, o paciente não queira ter uma prótese, às vezes você... A gente pode encomender, viu, gente? É vontade, eu estou aqui tão... Só mais na curiosidade para entender, mas estou com cafezinho, né, doutor? É, às vezes a paciente tem tão pouco tecido, que às vezes você precisa colocar uma prótese para dar um formato de uma mama. Senão, acaba ficando um tórax de homem. Então, em alguns casos, é meio que não tem como fugir da prótese. Ô, doutor Juliana, essa redução aí da mama, né? Boa. Ainda é aquele formato, não conseguiram mudar com todo esse avanço de tecnologia ainda, aquele formato de T horroroso lá? É, não tem como fugir disso. Tem algumas técnicas, mas para grandes hipertrofias, grandes excessos de pele, infelizmente ainda vai ficar o T. Eu falo geralmente para o paciente, é uma troca. Então, tem que ficar muito bem definido para ela. O que você quer? Você quer que... Eu posso te dar uma mama mais bonita, mais em pezinha, mas no outro lado da balança, você vai ganhar uma cicatriz. Mas essa cicatriz hoje, vocês fazem um tratamento durante a cirurgia, mesmo que tenha aquelas injeções, por exemplo, pessoas que podem ter tendência a queloides, que já pode amenizar. O laser hoje ajuda a deixar quase imperceptível. É, hoje em dia tem muitos tratamentos para você fazer no pós-operatório, para tentar deixar a cicatriz mais discreta. Eu fui numa festa, estou te falando porque eu fui numa festa, sei lá, antes de ontem, tinha uma moça com um vestido tão lindo, tão lindo, vermelho, só que ela colocou um decotão abusado assim, que sobrou isso aqui dos lados da cicatriz, da redução de mama. É. Eu costumo falar assim, cicatriz não some. Você usa uma tatuagem, você usa uma cobra correndo ali. Pode fazer. Uma rosa. É uma opção cobrir com uma tatuagem. Então assim, cicatriz não some. Esse negócio, ah, minha cicatriz vai sumir. Não, não vai. Infelizmente não. O que pode acontecer é ela ficar discreta. Cicatriz tem vida própria. Às vezes você pode fazer o que você quiser. Ela tem vida própria. Então, o melhor remédio hoje, apesar de todos os outros, é o tempo para cicatriz. Infelizmente. Então, eu geralmente costumo combinar com as pacientes. Você vai ter essa troca, você vai ganhar a cicatriz, a tendência é que ela fique discreta com o tempo. Se não ficar, se não ficar, a gente, depois de seis meses a um ano, a gente pode programar um reparo só na cicatriz. E aí a tendência dela voltar a ficar aí na estética é menor. E tem muita gente com tendência também à queloide ou não? Não, é... É pior, imagina a pessoa com uma coisa de ter queloide. Não é a maioria dos pacientes, não. Aí o que é para ser bom, fica ruim, né? Aí fica péssimo. É. A grande maioria das pessoas chamam o queloide de uma cicatriz que é feia. Na verdade, a cicatriz, ela pode ser inestética por diversos motivos. Ou a cicatriz alarga e fica parecendo como se fosse uma estria. Ela pode hipertrofiar, que é ficar um pouco mais grossa do que o normal, que a gente passa o dedo e sente ali um calombinho, que não é queloide. E o verdadeiro queloide, que aí já é uma cicatriz extremamente patológica. Feia, né? Parece uma inflamação. Exatamente. Ela não se limita a onde a gente fez o corte. Ela tende a se ramificar. Ela precisa ser feia, né? Exatamente. Ela tem que destruir, né? E aí você já tem que programar um outro tipo de tratamento, não só o reparo. Você tem que fazer o que a gente chama de beta-terapia. Doutor, adorei você, Doutor Juliano Souto Ferreira. Eu queria a sua rede social, o seu Instagram, para quem tem em casa. O Instagram é arroba doutorjulianosoutoferreira. E o site é www.doutorjulianosouto.com.br. Obrigada, viu? Obrigada. Volta sempre. Rede social, seu Insta? Instagram, Grupo Netas. Rede social, Fabio Abate, 14. Mas o Grupo Netas, todo mundo encontra a gente por lá. Obrigada. Maravilhosa rede social, por favor, mais uma vez, Débora. Facebook é Butterflies Doces, YouTube também e o Instagram é arroba Butterflies Doces. O programa chegou ao fim, gratidão a todos vocês. Vamos comer, você está falando, você não comeu nada, né, Fabio? É, eu estava esperando. Não, pode ficar à vontade, gente. Estou indo embora, obrigada pelo carinho, uma semana abençoada, maravilhosa para vocês. Beijo no coração e, ó, três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.